e vamos ver agora como a nossa pimenta como tá aqui ó tá muito bonita porque tava chovendo né mas veja como tá tudo orgânico tudo orgânico tá um pouquinho minha amarelada zinha devido a chuva mas vai dar uma recuperada zinha agora o sol tá aqui é um quiabo a gente reproduziu ele olha o tamanho desse rapazinho aqui ó olha o tamanho do pé só o quiabo tá quase o tamanho do pé tá chovendo aqui olha o tamanho do quiabo maravilha né tudo orgânico a terra daqui pessoal é terra boa terra preta peça adubada com um checo de carneiro aqui é aquele pé de caju eu também pois aí pra germinar e plantei mostrar vocês o tamanho do outro tá apenas seis meses após eu fiz o vídeo como ele já tem seis meses apenas tá florando já acho que vai mais uns seis meses já tá botando caju o pé de goiaba tem mais mas eu não vou falar com matar alto depois eu vou dar uma limpada aqui é isso aí pessoal dá um likezinho até o próximo vídeo vou me juntar com o pessoal que a gente já tá saindo aqui tá meio alto a gente vai limpar maravilha bom pessoal é isso aí dá um likezinho aí se gostou até o próximo vídeo